Meio dia, agora 17 minutos, ainda falando sobre esse tema, escola. Você viu aqui no BG que a Transitar fez, nessa semana, a vistoria de vans escolares que circulam no perímetro urbano aqui de Cascavel. E de acordo com o balanço divulgado hoje, no total 82 veículos foram aprovados nessa vistoria. Outros 10 apresentaram algum tipo de irregularidade. Quatro veículos ficaram ausentes da vistoria. E todas as vans escolares são obrigadas a passar pelo procedimento para continuar circulando. Os veículos que apresentaram irregularidades têm até a tarde de hoje, para regularizar a situação, na sede da Transitar, apresentar, então, que o problema foi resolvido. E aí sim, a partir de segunda-feira, começar a oferecer esse serviço para os alunos aqui de Cascavel. Importante a gente salientar e reforçar aqui que a Transitar faz essa exigência, essa fiscalização para garantir a segurança lá para as nossas crianças, que dependem desse transporte escolar e que os pais também têm responsabilidade muito grande de ajudar nessa fiscalização. Obrigado. Obrigado.